Ai no meu barco eu sou ligeiro, eu sou um pobre marinheiro Ai no meu barco eu sou ligeiro, eu sou um pobre marinheiro Leva eu, leva eu, leva eu marinheiro Ai ai, ai ai, eu também sou guerreiro Saí de mar afora, as ondas do mar vão me levando Leva eu, leva eu, leva eu marinheiro Ai ai, ai ai, ai ai, eu também sou guerreiro Na minha infância eu comecei a sentir o problema do espiritual Ai eu fui com o terreiro e lá comecei trabalhando Não era terreiro, nós trabalhava no chão, dentro dos matos Depois passei a trabalhar no chão dentro da casa da mulher, da mãe de santo E agora estou nos terreiros, no interior Aprendi mais negócio de fazer assim, que ela não ensinava nada para a gente Mas da minha cabeça aprendi a fazer garrafada, aprendi a fazer lambedor Assim, remédio para a infecção urinária, com isso aqui, com os tigas brancas Hoje o que a gente tem, nós temos corama branca, que serve para lambedor, serve para inflamação Serve para fazer garrafada E essa arueira serve para infecção urinária, para inflamação, para botar na comida, no canto do louro Tem a ruda, a ruda serve para muita coisa, serve para banho de descarrego, serve para banho de limpeza E serve para uma pessoa que estiver em trabalho de parto, depois que tem a criança Se ficar com algum problema, se queimar a ruda, na cachaça, no mel e dá para a pessoa tomar E fica boa, graças a Deus Muita vivência, meus avós, minhas avós, já vem de família Eu vi a minha mãe fazendo e eu aprendi E já fiz com um bocado de gente, graças a Deus até aqui, até na Tocé Meu pai era espírito, espiritual Trabalhava com o Rei Valunguinho Trabalhava Ricardino do Mar Trabalhava com o Sr. Manoel Quebra-Pedra Machado Brabo Focado Meu filho, para mim, tem muita importância Às vezes eu ficava, não tem o dinheiro para comprar o remédio E tendo a planta em casa, faz em casa e Deus concentra que dá certo Já vem da planta O que vem da planta, vem agora, a gente não entende que a gente, como eu né Mas isso aqui é igual um antibiótico Essa aqui também E essa curadeira também É bem que tomar um antibiótico, isso ocorre para a farmácia Agora aí eu corro logo para o mato Corro logo para o mato Eu tendo em casa, é por isso que eu não me desaparei das minhas plantas Já chegou, eu estou morrendo de dor de barriga, chega para cá Corro logo ali, pego um chá Pensa que não, está bom É, é bom ter conhecimento das plantas, é bom Nós entramos dentro do mato Arranquei um bocado de alecrim para plantar Quebrei uns galhos E eu estou tentando ver se pega Serve para mim, serve para quem precisar né Eu sou assim Alecrim do mato, faz banho Bota no fumo Não querendo botar ele no álcool Serve para dor de cabeça, serve para um bocado de coisa A mescla tem que entrar dentro da mata Porque ela é agarrada nos paus Pessoa vai com a faca, com a foice E tira aquela resina dela Quando ela tem muita, ela solta no chão Aí quando não tem no chão, a gente vai Ela tem sangrado, ela para fora A gente vai com a faca e tira aquela resina Por aqui não Agora lá no meu lugar tem No meu lugar tem, ali pegando a BR Onde tem aquele cemitério, tem Estão arrancando, porque estão construindo casa Aí está derrubando tudo É, desmatando O fumo Tem alecrim Tem avadoce e anil estrelado Aí é a mescla Vai misturar também Já entendo Cheiroso Depende, né? Pronto Pronto, o fumo está pronto Misturemos com alecrim, avadoce e anil estrelado Olê Vale O que é que eu vou fazer? A fumaça é um negócio assim do espiritual, que serve para limpeza, serve para tirar demanda, serve para uma cura. A fumaça é um catimbó. Faz contato com os astros, com o pensamento você mandar. Se for um pensamento para cura, é para cura. Se for para derrubar, é para derrubar. E aí E aí E aí E aí Tanto faz, para o bem, o mestre das águas. E para derrubar a esquerda e também para levantar a esquerda. Serve para lambedor, a corama branca e serve para garrafada. E a ruda serve para banho e serve para garrafada também. O sabonete serve para problema na pele, de arueira. O sabonete é feito de arueira, serve para problema na pele. A mesca serve para defumar. Uma casca de pau. É uma árvore. A mesca é para limpeza. Dá as pessoas, serve para os astros. Tem um cheiro bom. No meu barco eu sou ligeiro. Eu sou um pobre marinheiro. Ai, no meu barco eu sou ligeiro. Eu sou um pobre marinheiro. Leva eu, leva eu, leva eu, leva eu marinheiro. Ai, 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 eu também sou guerreiro. Não, 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 não... Sai de mar afora. As ondas do mar vão me levando. Eu, eu, leva eu, leva eu, leva eu, marinheiro. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu também sou guerreiro. Música 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 Música